E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais uma gameplay de Pokémon TCG com os decks do Mundial. Hoje eu trouxe aqui o senhor que tá abalando aí em São Paulo, é isso mesmo, senhor de menor? E aí, galerinha, é nóis. Senhor Vinícius de menor, qual que é o seu nome no Pokémon TCG? Só pra eu saber, quando joga no tom lá. Não, o que tá registrado. Não, o que tá registrado tá Vinícius Lopes de Souza, né, mas eu sou conhecido como menor, né. Entendi, Vinícius Lopes, então. Se for pra, tipo assim, tentar achar ali você, putz, vou enfrentar o menor, será que é esse aqui, Vinícius, que é o menor? É. É o Vinícius Lopes. Isso, esse aí. Ok. Bom, senhoras e senhores, hoje a gente vai gravar o deck do senhor Naoto, finalista do Mundial, com o seu deck de Garbodor, que todo mundo sabia que era meio que um pseudo-meta, né, juntamente com o Gol e Sopod, que era uma novidade, uma aposta que algumas pessoas achavam que ia ser legal, outras nem tanto. Mas eu achei que foi um deck muito bem jogado, inclusive foi a única derrota do campeão, o Diego Casiraga, né. O argentino, ele só perdeu pra esse deck durante o Suíço, durante todo o torneio. Na verdade, durante todo o torneio. Ele só perdeu pra essa lista, pra esse deck, e depois na final ele conseguiu ganhar, mas durante o Suíço ele tinha perdido. Eu acho esse deck muito interessante, gosto muito da ideia, eu não sei se ele continua forte pós-rotação, porque tem os lances do VS e tudo mais. Então antes de você, talvez, soltar um comentário de, não aguento mais essas listas, não sei o que, mas, cara, é um momento crucial, entendeu? O Mundial só acontece uma vez, velho. A gente tá aqui, a gente não vai falar de muitos decks do Mundial, mas vamos falar dos mais importantes. Então aproveita pra ver essa deck lixa, aproveita pra ver essa gameplay, fica tranquilo, calma, que depois pós-rotação vai ter um monte de deck lixa pra você, sem Explorador VS. Não estressa não, no momento, vamos falar ainda de Mundial, porque tá no time, entendeu? Tá no time ainda, vamos falar dos decks do Mundial, que eu acho que vale a pena. Bom, vou começar falando aqui do Sr. Tapococo Promo. Com duas energias em colores, ele dá o Cambalhota Voadora, que causa 20 de dano em todos os pokémons do seu oponente. A gente tem duplas, então, mais provável que a gente vai querer colocar dupla nele. E ele tem custo de recuo gratuito, que ajuda muito você a usar os Guzmas e tudo mais, pra fazer o efeito do primeiro ataque do Golissopod, que é uma das coisas importantes desse deck, que é o First Impression, né, o Primeira Impressão. Por uma energia de grama, ele causa 30 de dano, mas, se esse pokémon foi promovido pra ativo nesse turno, ou seja, ele tem que começar o turno no banco, e depois ele vai pra ativo. Se ele for pra ativo nesse turno, ele causa 30 mais 90 de dano. Então, 120 de dano por apenas uma energia. O que o senhor acha desse deck, de menor? Máquina. É que o Caciraga, na final, tava abençoado, né? O Caciraga tava inspirado, tava abençoado, mas é porque foi por muito pouco, viu, galera? A real é que isso daqui não é... Essa match contra a Gardevoir, a Gardevoir tem, nossa, perde... Sério, é muito difícil, muito difícil ganhar. É, muito match pra esse deck. Total, porque o Golissopod bate com uma energia, a Gardevoir vai ter que colocar muitas energias nela mesma, e uma Gardevoir só, é muito fácil nocautear e ir acabando 6, 7 energias pro descarte com uma Gardevoir só. É, foi realmente por muito pouco, se não fosse o Diego, que tava num dia Deus ali, entendeu? Realmente, foi por muito pouco que esse deck não é o nosso atual campeão mundial, viu? A Baratinha ganhou o Campeonato Mundial. Com uma energia de grama e duas incolores, ele dá o compressão de armadura, bate 100 e resiste 20 no próximo turno. Inclusive, o Diego, tão bem treinado, né? Durante a final, ele ainda pegou a carta pra ver quando o japonês usou esse ataque, ele... Cara, o que que faz mesmo? O Diego nem sabia que resistia 20 danos, porque ele não tava tão treinado quanto a isso. E depois ele tem o GX, que é o corte transversal, por uma energia de grama e duas incolores, pra 150 de dano, bate e ele volta pro banco, ok? Então, por exemplo, você pode subir um tapocoquinho e aí no próximo turno você já vai ter o efeito. Algumas pessoas gostam da explicação mais rápida, outras gostam da explicação mais detalhada. Algumas pessoas deram como um feedback negativo, eu não tá explicando as cartas da decklist mais. Então, a partir desta gameplay, eu tô explicando todas as cartas, viu? Da decklist. Então, se você quiser ir pra gameplay, dá uns pulinhos aí, provavelmente uns 7 minutos pra frente, que você já vai tá lá na gameplay. A gente tem aqui duas Tapuleles, que entram em campo e buscam o apoiador do seu deck, diretamente pra mão, muito roubado isso. E também tem a opção do ataque Impulso de Energia, com duas energias incolores, causa 20 de dano pra cada energia ligada na Tapulele e no Pokémon ativo do seu oponente. Eu vou falar de uma coisa do Winpod, que às vezes acontece. Se ele estiver no seu primeiro turno, você tem o Cush Recuo gratuito. Então, esse deck, você tem 5 opções, seriam os 4 Winpod e o Tapococo, de começar bem. Você sempre vai começar com o starter que você quer, porque depois você escolhe. Você tem um custo de Recuo gratuito e depois você sobe quem você quiser. Eu vi acontecer muito nas streams, né? Do Mundial, o japonês da Bridget, trazer Coquinho, trazer um Trubbish e trazer outro Impod. O Impod nativo, descer o Impod pra Recuo a ele e colocar o Coquinho na frente, que já é um Recuo free forever, saca? E o Impod extratou e ajudou, tá ligado? Arrumar isso. Então o deck tem, o que que acontece? O deck vai ter uma força de ataque até o momento, a gente viu pokémons agressivos e vai entrar agora a parte de controle. Vamos com 4 Trubbish e nós vamos dividir a sua evolução entre as duas cartas do Garbodor. Duas do Garbodor com Garbotoxina, que para todas as habilidades ali em campo. E do Garbodor com item. Ele é muito útil no final do jogo. Ele só consegue atacar aqui com a Rainbow, que vão 4 cópias, por conta da Energia Psica. Avalanche de lixo, 20 mais pra cada item, 20 vezes, né? Pra cada item na pilha de descarte do seu oponente, ele causa 20 danos. Então isso pro final do jogo é muito bom. E o Diego soube usar isso muito bem na final, porque pegou o GX da Gardevoir, né? Voltava todos os itens pra pilha de descarte, tava sempre numa opção safe. O Garbodor não conseguia causar tanto dano. Mas na maioria das matchups, você tem um Garbodor, tipo, super atacante, causando muito dano. O Goli só pode, super causando muito dano também, em todos os momentos. E esse, pra você ir adiantando ali e fechar os danos mais fáceis, mais pro meio do jogo e pro late game, o Tapococo no início, que vai colocando 20 em todo mundo, 20 em todo mundo. Se ele bater duas vezes, cara, eu acho que já coloca muito dano suficiente pra você fechar muito dano no final do jogo. A gente tem uma bola pesada que busca um Pokémon com até 3 de custo de recuo. Basicamente, você pode buscar um em pod e o Goli só pode. E os Garbodor, é isso mesmo? Qualquer Garbodor. Então é uma bola muito... Esse também, todos os Garbodor. Então a bola pesada, ela até é estranho não ter mais cópias, né? Mas pelo menos vai uma, então ela não precisa descartar nada. Busca direto um Pokémon com 3 de custo de recuo ou mais. A gente vem aqui com o 4 Explorador VS, essa é a única das cartas aqui praticamente que tá caindo, né? A bola pesada tá caindo também, é isso? Não. A bola pesada fica, a bola pesada fica no formato. Explorador VS, reaproveita uma carta de apoiador da sua pilha de descarte e volta pra mão. A gente tem a Luzamine, mas vai deixar o jogo muito mais lento, né? Não vai ser tão reaproveitador assim quanto o Explorador VS era. Então aqui a gente pode pegar qualquer apoiador. São eles. Acerola, qualquer Pokémon com dano volta pra sua mão com todas as cartas ligadas a ele. A gente tem a Bridget, o melhor supporter aqui pro turno 1 desse deck. Você pega 3 Pokémons básicos que não sejam X ou um Pokémon X ou 3 Pokémons básicos. Então você pode pegar ali qualquer coisa praticamente no deck. E pega e coloca no banco. Nós temos também uma teammate. Se algum Pokémon seu foi nocauteado no turno anterior, você pode buscar duas cartas qualquer no seu deck. Nós temos um Guzman, que é o nosso novo Lisandre, né? Apesar de que nesse formato aqui ainda tinha Lisandre. Mas pra esse deck ele é fundamental. Por conta da estratégia do Golisopod. Lembra que quando ele vai pra ativo ele causa mais dano? Pois é. O Golisopod, o Guzman, vai dar alvo em um Pokémon do banco do seu oponente. Vai trazer ele pra ativo. E você tem que recuar um Pokémon seu e mandar pra ativo. Se você tiver o Tapococo promo, você sobe ele. Se você tiver algum Pokémon com pedra flutuante, você sobe ele. Depois você já o recua de imediato e ataca com o Golisopod de novo. E agora você acabou de ativar o efeito dele. Causando mais 90 de dano por apenas uma energia com esse Guzman. Famoso modo God. Modo God. Falei as questões aqui da pedra flutuante. Vão quatro unidades nesse deck, tá? Então é pra isso funcionar praticamente o tempo todo. Nós vamos com duas macas de resgate. Ou você pega um Pokémon do banco da pilha de descarte e coloca na sua mão. Ou você pega uma combinação de três Pokémons da pilha de descarte e embaralha no seu deck. Duas opções. Eu acho muito legal essa carta. Quatro Ultra Balls. Descarta duas cartas na mão e compra. Pega qualquer Pokémon do deck e coloca na mão. Vamos com o Ventilador de Campo. Ele descarta uma combinação de até duas cartas de ferramenta e estádio em jogo. Os nossos supporters de Draw vão ser o Cicamore. Vamos com quatro cópias e três cópias do N. Os dois jogadores vão embaralhar a mão e comprar cartas até ter a quantidade de prêmios que ainda lhe restam. E o Cicamore descarta a mão e compra sete cartas. Vamos com um Maníaco de Feitiço. Todas as habilidades não funcionam nesse turno e no próximo turno do seu oponente. No turno dos dois jogadores ali. Tanto no turno que você usou o Maníaco. Quanto no próximo turno do seu oponente. Vamos com duas faixas de escolha. Vai aumentar 30 de dano contra o Pokémon Zex e Pokémon GX. Apenas isso. E a nossa linha de energia são quatro Rainbows. Que servem como qualquer tipo de energia. Então vai pagar o custo de energia de grama. Vai pagar o custo de energia de Cica. Porém quando ela é ligada em algum Pokémon. Esse Pokémon toma 10 de dano. O restante são três energias básicas de grama. E três energias duplas em colores. É meio máquina esse deck. Eu gosto muito da estratégia dele. Do jeito que ele joga em si. Vamos ver agora nas gameplays. Vai ser divertido o quanto parece. Ok, por algum motivo eu tinha ganhado algumas pontuações ali. Cadê o meu deckzinho? Tá aqui o senhor na outra. O goli só pode. Vamos lá, Jim. Tá pronto? Prontíssimo. Pessoal, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo. E se você quiser comentar, debata, tá? Não esqueça de comentar porque isso vai causar mais relevância pro YouTube nesse vídeo. E isso vai fazer com que chegue pra mais pessoas. Mais pessoas vão conhecer o canal. E mais pessoas também diretamente vão conhecer o Pokémon TCG de certa forma. Acaba que o canal tem uma cobertura muito boa pra jogadores novatos. Então se você estiver fazendo isso, você ajuda a comunidade e ajuda o canal. Tá bom? E deixa sempre a sua avaliação. Se você não gostou do vídeo, deixa o seu dislike também. Não tem problema. Isso também conta como engajamento. E dá pra saber se eu tô fazendo alguma coisa de errado. Se você comentar uma crítica construtiva, com certeza é melhor. E vai me ajudar a entender onde eu estou errando mais fácil. Temos dois listinhos de começo. Trubbit. E numa mão muito péssima, hein, Jimenor? Bad. Bad total aqui. Tô esperando alguma coisa. Olha ali. A gente pode causar 10 de dano e tirar a cara ou coroa e descartar uma energia ligada a ativo, o Pokémon ativo do nosso oponente. Mas isso é muito ruim. A gente top 10 com o Garbodor. Ok. Mas... Nada, né? Não vamos gastar nem energia nesse turno. É o famoso passo. O famoso vai. Mish's History. O Gabi ele contra a Bó. A gente vai pegar um Garbodor. Um Garbodor completo, né? Imagino eu. Deve ser com Espera, deve ser com Grampa. Na Mirror, que vantagem. É, não é uma Mirror, né? Eu não considero uma Mirror. Porque, putz, o Golizopod tem uma estratégia totalmente peculiar dele ali. Eu não acredito que o cara vai dar um N. Oh, gosh. I don't believe it. Eu também não acredito. E ele deu um N. Palmas. Obrigado, Mish's. Valeu. Você joga muito, hein? Joga uma bosta? Não, ela tá ajudando. Mano, e olha só. O avatar dela é igual o da Mish mesmo. Que massa. É igual do... Tipo, eu não sabia que tinha como fazer esse rolezinho. Bom, aqui eu não sei, de menor. Você que tem um pouco mais de experiência jogando o de Garbodor. É preciso baixar esse terceiro Trubbish ou não? Não, não. É Lele, Lele, Bridget. E só? Tapa o Coco e dois N. Pode. Beleza. Então vamos pra isso. E sem gastar o mínimo... Mas ela não tá aqui, infelizmente. Quem que a gente pega pra dar o famoso Zika? Que sede, hein, mano? Eu não queria dar as capas. Acho que é a Cerola. É a Cerola ou é o Maníaco aqui? Qual a melhor carta pra mandar pra pilha de descarte? O Maníaco. O Maníaco? Deixa a Cerola no deck. Tá bom, então. Não deu. Paciência. Eu queria dar a Bri. Não adianta dar N também. Tem que ir atrás dos bichinhos. Ok. Continua sem vir vários bichinhos. Queria energia. Não, eu queria várias coisas também, menor. Vamos lá. Eu vou descartar um N e uma Float. Isso. Tá, busco a baratinha. Deixa no banco. E passo. Evolui o Garbador de trás já. Só passo agora. Ok. Bom, turno um pouco lento, mas na minha opinião, tipo, tá lento, mas tá funcionando, sabe? Tipo, é meio bizarro isso. Só que agora esse turno a gente deu um... Deu dois de dano pra ele aqui, né? Quarenta. A gente tá até bem... Por enquanto tá bom. Mas a gente tá perdendo o primeiro Trubish. N. Mais um N, ok. Tá bom. Não tão bom, né? Mas... Nossa, agora a gente... Caramba, o online hoje tá de brinks com a gente, hein? Nossa, deixa eu ir descartir dele. Sei lá, velho. Um, dois... Não, ela continua mantendo bem, ó. Três. Três itens. Tá bom. Bom, 120 de vida no Garbodor, pessoal, é o suficiente pra gente nocautear ele com... Se a gente conseguir recuar esse Garbodor, né? Eu subi o Garbodor porque é questão de float, viu? Ou eu tô errado? Eu deveria ter subido a Tapulele porque é uma energia. Não faz sentido, né? A gente tem que pôr a float de qualquer jeito. A jogada... A jogada mais safe possível é baixar esse. Pode baixar. Se eu tivesse mandado o Gusma, a gente tava dando o Gusma agora, mas... Não, a gente pode dar teammates, né, cara? A gente tá safe, é o de menor. Teammates? Teammates é bom, hein? É, a gente pode dar teammates. Bora, partiu, teammateinhas? Teammates pra float. Iene. Acho que é isso. Iene? Você tá com tanto medo assim? Ah, não dá pra dar escamor ou algo do tipo, com essas três rainbow na mão. Três cada. Só uma coisa que, geralmente, eu vi alguns erros acontecendo, tipo, não no Mundial, mas... Algumas pessoas recuavam, subiam o Garbodor e, tipo, o Impod, esse efeito não conta pro Impod, tá? Você tem que evoluir. Agora, o efeito tá funcionando, tá? Então, tipo assim, agora, quando ele sobe, ele já consegue dar o bom de ataque. Até acendeu aqui o negocinho. É isso, né? Não tem muita conversa mais, não. 30 mais 90. Primeiro knockout, a gente empata a partida. Mas eu acho que vai tá bom pra ele. O Drampa tira energia, né? Esse é o bom do Drampa. O Drampa tira energia especial. Mas bate apenas 20, viu? Voltou de teammates. Ele também vai de teammates, mas ele fez outra lêle, né? Pra fazer a teammates. Nossa, ele vai matar. Triste. Ele vai matar, você fala... É, ele vai evoluir um Garbodor de trás com a vida boa, vai dar dano no de trás e uma energia... Ah, é verdade. Ele consegue causar os 80 com o Furioso, mais 70, mais a faixa de... É. E agora esse rapaz aqui se tornou uma coisa difícil, hein? Pra gente derrubar isso. Ele colocou duas doubles. Duas doubles. Talvez o Lelê vai ter que bater. Vamos ver, né? O problema é que pra Lelê bater agora a gente pegou o Explorador, né? Precisava dar double. A gente pode pegar, olha... É... A gente pode dar faixa de escolha e double, ou a gente pode expor só a double. Acho que já é suficiente, viu? Só a double. Coitado. A gente pode guardar. Quantos itens tem no descarte dele? Ele tem um, dois, três... Apenas três itens menor. É, eu acho que não precisa da faixa de escolha. A gente pode pegar a double e alguma outra coisa. É que... Acho que só com a double, acho que não vai ser bom. Sabe por quê? Porque na volta ele já consegue nocautear o Lelê. A gente precisa do Field Blower. E... Então double e Field Blower. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Double e Field Blower, a gente tira o estádio dele antes da gente evoluir ali. Sim. Ah, a gente já... Não! Foi mal, desculpa, galera. É, acontece. Não vou nem tirar agora. Vamos manter esse estádio aí. Esse inferno. Não, pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar. A gente não vai evoluir agora. Com a bola pesada a gente já vai buscar o Impod. Sim, mas não vamos evoluir agora. Não, mas quando a gente for evoluir é mais... Não faz diferença. Eu acho que não vai fazer diferença. Tomara que não faça, gente. Por favor, esses 30 aí que eu fiz. O cara deve estar dando risada ali agora. Puts. Que caramba. Vem embora. Isso. Quantos itens tem o nosso descarte? Muitos. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. É. Imaginei. E ele acabou de jogar o quarto item ali. Tá vendo? Eu não queria ter deixado. Eu queria empatar ali. Eu vou... Ó, a gente vai ganhar o jogo no N, hein? Acho que não. Vamos, vamos ganhar o jogo no N. Isso, vamos ganhar o jogo no N. Olha. Não, 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 não. A gente vai ter que bater o Gcarbador, é o mais safe possível. Por quê? Porque a gente não sabe se vai comprar o Evolução. A gente vai dar N para 1 para ele e N para 5 para a gente. Coloca a Rainbow no Carbador. Mas aí, você sabe que ele vai... Vou colocar no de trás, pode ser? Pode ser. Se ele comprar energia, a gente perdeu, você concorda? Sim, mas N para 1, pô. Não, tudo bem. Mas ele vai comprar energia, né, mano? Você sabe. Vai, não vai, não vai. Confia. Tá bom, vai confiar. Vamos lá, N para 1. Olha, não compramos, hein? O goleiro só pode, lamentável. Tá, a cerolinha vai jogar bem. Mas a gente tem a float aqui. Sim. Põe já ou não? Não, não põe. Para a gente não tomar um N, alguma coisa? Você acha que não? Não, não precisa. Só bate. A gente vai virar o jogo aí, hein? Sinto o cheiro de virada. Olha lá, turno dele. Energia, Brawl. Ah, paciência, ué. Fazer o quê? Olha lá, ó. Ah, velho. Ah, mano. Os caras compraram muito, moleque. Ah, mentira. Eu vim para 1, mas eu acho que era a única saída. Era, era a única saída. Talvez era torcer para ele não ter a faixa de escolha. Aquele turno que ele nocauteou o Lele. Mas estava tudo muito fácil para ele. Ele desculpa. Não veio a energia. Ele está meio bravo. Vai rolar mais um N para 1, hein? A gente vai dar N de novo. Calma aí. Agora eu posso fazer as jogadas tudo? Ou não? Não, calma. É Rainbow no Winpod. Choice Negra também. Certo. Choice no ativo. Certo. N. Nossa, ele não comprou. Que sorte. Aí que é louco. Aí, ó. Podia ser a final do Mundialito. Com certeza? Sim. Quero fazer demais. Vai lá, brother. Pega uma cartinha de... Nossa, a gente está comprando bem pra caramba nesse Zene. Sim. Olha lá. Ele vai mandar um sorrisinho só para curtir da nossa cara. Eu vou... Não, tem que bater com isso. É. Ó a virada. Acho que não, hein? Pô, podia ter pegado um Gusmin, hein, cara? O cara tiltou. O cara tiltou. Será que ele está sem energia? Ele deve ter comprado. Não, ele subiu o Lely. Ele subiu o Lely. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Ele subiu o Lely. Mano, por que ele subiu o Lely? Ele não sabe que eu tenho um Cicamore na mão e vou comprar a Double e a Barata ou a Maka de Resgate e ganho? Ah, agora ele deu o N. Ok. É. Vamos lá. Mas ele subiu o Lely já, cara. Ele precisa dar Double, entendeu? Ele está muito pior. Sim. Ah, ele veio a energia, hein? Ele jogou a responsa. Jogou a responsa para nós, hein? Toca a Rainbow já no outro. A Rainbow, a Rainbow. Deixa eu te falar. Se vira o goliçopode, eu acho que a gente não pode arriscar. Não põe todas as energias no empode. A gente está prestes a perder o de menor. Pode ser, pode ser. Vai. Porque se vira o goliçopode, tanto faz, na verdade, né? Bate e reza, bate e reza. Na verdade, tanto faz. Essa partida Deus cuida. Foi. Deus cuida. Olha, faltou 10, hein? Passou e perdeu. Aê! Caralho! Falei que nós já ganhamos ele. Mano, tiltou o meu ouvido. Cara, está muito alto o jogo. Meu Deus. Será que está alto também para a galera da gameplay? Eu acho que deve estar alto também para vocês aí da gameplay, né? Desculpa, gente. Putz. Meu mouse estourou. Me emocionei. Cara, é um garbador de novo, né? Porque é isso que tem no meta. Nós ganha. Vai ganhar de tudo. Golizodeus. Golizodeus. Vamos lá. A gente começa ruim de novo. É. O ideal mesmo é sempre estartar de Bridget, né, mano? Se ele estarta de Bridget, já está ruim. Não, não acho que é tão dramático assim, mas... Vamos torcer para ele, pelo menos, deixar o nosso Field Blower uma carta usável, né? Não perder ele à toa. Pelo menos. Mas se vira uma Ultra também no próximo turno, está semi-bão. Semi-bom. Está bom. Bom demais. O que é aquilo ali? O banco? Drampa? É um Drampa Rainbow. A gente fez energia e passou. A gente compra uma barata. Menos pior. Você quer esperar um turno ou não compensa? Não, não vou querer não. Quero dar Scamore. Pode colocar Float no ativo e Scamore. Porque com uma Double e uma Float já está matando o Trubbish. Aí não compensa. melhor já armar no próximo turno. Ok. Sempre é de grama, né? Não compensa. Sempre é ela. Tá. Tá. A gente está com uma mão muito ruim também, mano. De novo. Só passa. Você não quer subir o Win? Pode, mano? E guardar o Trubbish? Pode ser. Pode ser. Subiu sem energia? Sim. Não. Tá. Então vamos. Tá meio dramático, hein? Mas ainda dá. Sei lá. Eu acho meio bizarro, mano. Tem hora que não vem as cartinhas certas. E, mano, no online eu ainda fico aqui, tipo assim, teoricamente fico chorando aqui, reclamando, mas, mano, quando vem umas mãos assim no, 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 na, de verdade, é muito dramático. Ele vai puxar o nosso Win Pod ali, ok? Double Knockout. Esse dragão, a paia dele, é que ele é tipo o pseudo novo Invelto X, entendeu? Tipo, o cara não faz nada no turno dele. Ele põe uma energia no Invelto X e passa. Aí no turno dele ele não faz nada de novo? Tipo assim, é meio bizarro, sabe? É. E Bridget e... Pode ser Bridget, o bicho. Pra pelo menos limpar o deck, né? É. Coquinho? Um de cada? Isso. Coloca uma Rainbow num Golizop, num Win Pod. Sobe o Coquinho e passa. É, a gente tem que comprar alguma coisa, né? Senão fica difícil. Tá complicado. Ao mesmo tempo, se a gente compra um Cicamore, vamos supor, Se a gente compra um Cicamore, acha a Double, acha a Faixa, acha a Maca ou acha o Golizopode. A gente consegue subir e matar e ele não tem nada na vida, praticamente. Sim. Agora ele tem um Garbodor, mas ele mesmo assim não é ameaça. Não, não vai bater nada. O Garbodor dele, é, tá batendo 40. E a gente tomou ele. Vamos lá. Gosto disso, vai. Gosto. Me dá uma maquinha, Double. Ó, a Maca. Ô, louco. Só chamar que vem. Ele não pode fazer esse Garbodor, não. Temos a Lely, né? Ele não pode fazer, não. Colocar a Fru. Tá bom, tá bom. Tá nice. Tá. Ó, a Play tá fácil. Ah, então vamos lá na Play fácil, vai. Maquinha. Volta tudo pro deck. Volta. Pode dar. Volta os dois Golizopode e o Coquinho, isso aí. Beleza. Ultra Ball. Ah. Ultra Ball. Não, é o Ultra Ball. E... E na Float. Na Float? Na Float. Você não quer mandar esse Gusma? Qual o suporte do turno que você tá querendo? A gente vai dar esse Gusma. Só que... No Garbodor dele que já tá montado. Ah, entendi. Mas no... De habilidade? Você tá preocupado? Não, não. Aquele lá. Porque aí o Drampa vai tá batendo só 80. Ah, bem, 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 bem jogado. Mas é a Float mesmo? É, porque a gente vai colocar a energia no outro Impod e vai bater com o Golizopode com a energia de planta, porque aí o Drampa não consegue bater 20 e tirar a energia especial. Não, um no outro. Por quê, mano? Porque aí o Drampa não consegue bater 20 e tirar a especial. Não, nem baixa essa energia. Sacou? Porque a gente ia subir... Tá. Pode fazer, pode fazer agora. Agora aguarda, né? Porque aí vai bater, tipo, 20 e tirar a Double. Tirar a Rainbow, saca? Mas deixa eu te falar, é uma jogada desesperadora, você fez aí, de tipo assim, mas, taticamente, nem a gente tem essa play, você pira? Não, é boa. Eu prefiro dar bait pra ele bater só 20 e descartar o negócio. Nesse momento, entendeu? Porque se ele não descartar, eu vou matar ele. Sim. Entendeu? É a opção dele. Ele é obrigado. Nossa, ele descartou dois Drampa. Uou. Só que se eu tivesse feito a outra play, eu tinha essa play garantida, né? Tipo assim, obviamente a outra jogada era melhor, com certeza. É, sim, é o que eu te falei, né? Não é. Eu faço outra, eu tava seguro também. Não tem jeito de fazer nada. Mas a gente vai dar a Cerola agora, confia. Ele vai dar o dano supremo. E aí vai bater 150, eu acho, também. A play boa é a Cerola, esse turno? Tem a Cerola no descarte? Nem lembro. Não tem. Não tem. Ah, pensei que tinha. É, era a Cerola, né? Tem Gusma. Eu acho que é Cicamore. A gente tá morrendo ou não, né? A gente fica vivo todo mundo. É, vai tirar ele. Ele bateu pra descartar, ok. Acho massa. Opa, opa. Isso é bom. Ah, eu acho que eu quero dar outro Gusma no Garbodor e fazer a mesma coisa. É? É. Quero fazer a mesma coisa. Vamos lá, pessoal. Subiu, ativa o efeito, coloca a energia básica. Paul, 30 mais a volta. Correu. E agora a Cerola. Quase, hein? Quase. Você gelou, né? Você viu um negocinho meio baixinho ali, ó. A suporta. Não é possível. Deu uma trancada. Ai, ai. Agora a gente cai, hein? Se ele fizer um... Manter o rolê aí. Pô. Interessante essa play, hein? Eu geralmente eu apavoro quando eu vejo um... Um... Agora ele miou o nosso Gusma infinito aí. Eu geralmente apavoro quando eu vejo um Drampa desse pronto e o cara vai fazendo um monte de coisa assim. Quantos itens? Quantos itens? Ele? É. Um, dois. Dois, cara. Caramba. Um, dois. É isso aí, né? A gente tem vários. Bom, ele não achou... Será que ele achou a Rainbow Energy? Acho que não, né? Foi várias já. Como assim? Ele achou... Foi várias. Ele usou duas. Esse deck não vai com quatro Rainbows ou menor? Normalmente a lista padrão? Normalmente vai quatro. Não, tomara que ele não tenha achado, né? Se ele achou vai dar ruim, que ele vai matar o Golizopode. Como que ele vai matar o Golizopode? Se ele colocar uma Rainbow Energy atrás, eu vou usar o Drampa Bight 150. Agora ele não mata, pelo menos. Isso, gasta item, filho. Gasta. Nossa, ele mandou dois. Adoro. Nossa, ele mandou um martelão, cara. Achei que o martelão ia jogar muito nessa partida, hein? Mas estava bem inútil. Ele preferiu fazer tudo isso por um macaco. Nice. Sendo que ele já pôs a energia do turno. Eu não entendi o que ele quis cavar. Está faltando alguma coisa para ele? Não sei. Acho que ele foi meio desesperado também. Não faria essas plays, não. A gente está com uma float. Nice float. Bom, é float no Trubish. Deixa eu te falar. É, dá para fazer a mesma coisa. Você está ligado? Não, não. Agora não. Agora não é a play certa. É float aí se camor. Certeza? Certeza. O que a gente quer? Os Garbaldor já de dar dano. O avalanche de lixo. Para a gente começar a bater o cara. Acho que tem seis itens dos cartes dele. Já dá para dar 120, 150 com a choice. Sim, tem quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Não, dá escamor. Dá escamor. E também se a gente achar uma double e uma choice, a gente dá a GX, cara. Sim. Tá. Posso fazer já? Acho que tem que fazer, né? Tá, e aí? Não veio energia, não veio nada. Baixa o Trubish. Só bate 30. E que pena. É, não veio. Tá, vamos lá. Ele precisa de jogar um item na filha de descarte esse turno, porque aí com a Rainbow e com a faixa, a gente consegue nocautear ele. Sim. É que a gente já usou o ventilador, né? Item? Não. Não. Tá, pulei ele. Liste. Ele podia, no desespero, fazer esse Garbodor aqui, ó. Agora não temos mais habilidades. Tá, a nossa única chance de nocaute desse cara é energia e faixa musculosa. É isso que a gente vai buscar? É, é isso aí. Então só baixa a baratinha e cicamor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, é teammates, calma. A gente tem teammates. Tá. Dá teammates. A gente tem teammates nessa partida. Você tem certeza? Não temos, né? Não, não temos. Ah, foi na outra. Você tá em outro game, né? Triste. Então é escamor. Sim. Pois é. Só a baratinha, então, escamor, né? Veio tudo. Veio tudo. Graças a já. Já faz o... Ah, nem sei se precisa já evoluir. Acho que não precisa. Ah, sei lá. Já evolui? É, já evolui. Já evolui. É. Já deixa o deck limpo. Pode tomar um N. Então bora. 30 mais 90. Mais os 30 da faixa de escolha, pessoal. A gente consegue os 150 graças ao nosso Wimp. O gole só pode comer sacrificado ali. E tomou e deu 30 de dano. Fechou a conta certinho. É. Meio tardia a Vila Pô. Ok. Mas a gente tem um Garbaldor. Se ele fizer o Garbaldor, a gente tá sendo nocauteado com certeza. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já era. Já era muito mais. É, se ele fazer, perdemos. Mas fazer o que? Não, ele vai fazer, né? Poxa. Não é possível. Sei não, hein? Será? Mas não é como se ele não fizesse. A gente também não... Ah, agora ele consegue. Não, ele não tirou o Garbaldor dele. O que ele tá fazendo? Ah, ele consegue tudo. Ele tem tudo. Só se não tiver no deck. É muito azar, né? Opa, 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 filhão. Eu acho que não tá no deck, hein? Tá nos prize, tá nos descartes já. Caramba, a gente tá dando várias sortes. Não, várias sortes não. Eu acho que as plays que você fez do Guzman no começo da partida ali impou os Garbaldor que a gente tava com medo, certo? Sim, sim, sim. Com certeza. Então, agora é um pouco problemático pra ele mesmo. É, chato, né? Não dá pra fazer nada aqui. Não dá pra fazer a Lele. Não dá pra fazer a Lele. Verdade. Pra mim ele tinha tirado o bichinho. E agora, doutor? Quantos e tem sendo descartes dele? Eu acho que aumentou agora, né? Aumentou, mas a gente não tem energia pra atacar. Calma, vê, vê lá. Vamos fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 180 de dano. Certo. Pode colocar... Pode evoluir o Garbaldor. Normalmente. Ok. Vamos lá. Não sei se ele consegue dar dano num Pokémon de trás dele pra ele conseguir matar esse do Isopode. Se ele conseguir, a gente perde o jogo. Mas eu queria guardar essa acerola pro próximo turno, pra quando ele bater mais 110, a gente dá a acerola. Sobe. Eu acho que tem que guardar. Tem que arriscar que ele não vai conseguir pôr dano no banco de descarte dele ali, ó. Ele não tem nada pra evoluir. Eu acho que tem que arriscar isso. Então passo. É, e passo. Tem que ver uma Rainbow pro nosso lado, né? Meio dramático. A gente não tem mais VS. A gente tem dois Camores, dois Ns. 20 cartas no deck. Aí, ó. Nice. Ó, veio a Double, que não ajuda, né? Dá a acerola, né? A gente é obrigado a fazer isso. Não, melhor. Melhor. Putz. Não, tinha que dar a acerola, mano. Não viaja. Mas a gente podia pegar do descarte um Ele, colocar aí de abater. Aí a gente ficava numa Inclusion pra ele te comprar Rainbow Energy e ou ganhar. Hum, tudo bem. Mandamos mal. É, sobe esse aí mesmo. Desce. É, não dá. Não precisa fazer maquinha. Evolui aí. De novo. Deixa o descarte. Nosso? É. Ah. Coloca a Double no... No... No Lizopod. Putz, é porque a gente perdeu por causa disso. É. Bad. Coloca. Lamento, poxa. Tinha que ter falado um pouquinho antes A gente subiu o Lely, eu manjei A gente passava o turno batendo 100 de dano nele Pô, ou ele recua o Drampa Ele tem que fazer algum rolê Ele fez a maca de resgate A gente tinha perdido Mas era a play certa Pra quem tá assistindo Antes de usar a cerola A gente fazia a maca de resgate Traz o Lely O Lely não vai fazer habilidade Mas a gente põe a double Lely Aí sim a gente faz a cerola A gente promove o Lely como ativo E bate 100 de dano nele E jogava com a pressão Nossa, é a maior verdade, bateu Vai dar no mesmo É, é, sei lá Faz parte Faz parte Bom, basicamente é isso Eu acho interessante o deck O que o senhor acha? Uma troca foi concluída a minha Troca finalizada Foi a cerola Pronto, a gente podia ter usado Duas a cerola Fuart Nessa gameplay Mas não deu Agora a gente tem Mas depois o senhor treina Na conta aí Enquanto vocês E te usam online É o de menor É só nós dois que usamos a conta É eu, é nóis Jimmy, o que o senhor achou do deck? Ah, era pra ser o campeão Eu gostei bastante, viu? Eu acho o deck muito bom Muito, muito, muito acima Sá que foi de surpresa no Mundial Conversei com uns amigos meus Que estavam aí Você que tava aí e tal No Mundial Não, o pessoal Era meio rogue É pseudo rogue Não é uma variação aceitável Tipo, o goliçopode puro Era tal Garbador puro Era tipo, considerado mais forte Essa dupla dinâmica E outra coisa Foi um teste Meio precoce também Pro Naoto, viu? Porque falando com os japoneses Ali também Todos eles escolheram decks Meio que de última hora Eles estavam prontos Pra jogar todos eles De metagross x Fato Fato, fato, fato Todos eles iam jogar O evento principal de Então tipo, Salasli Nono colocado Não era a opção principal Do Ioneda, entendeu? Tipo, o Ioneda Não quis ir de Salasli Pro Mundial Mas de última hora Ele botou a genialidade Dele ali pra funcionar E foi com isso E o metagross x Ele não foi uma opção Mais de deck Porque eles podiam usar O tapulele promo Na sexta-feira Depois houve toda Uma burocracia E um negócio Que eles cancelaram E avisaram que no sábado Não poderia usar O jogo deles era Jogar de metagross Parar as Gardevoir Tudo Batia com o necrozma Que vocês estão vendo Na tela aí agora Põe acende dano em tudo E a tapulele tem o mesmo Ataque do spiritomb Aquele do Da gameplay do Marshadow Lá que vocês não curtiram muito Ele bate e reorganiza Os danos da forma Que vocês quiserem Então basicamente é isso Só que ele faz Com uma energia psica Então joga no deck De metagross O spiritomb faz com Energia noturna Não joga no deck De metagross Então era basicamente Isso eles mudaram Tudo de deck Por isso que teve Essas ideias aí Quase foi né Quase deu Ah o Salazar merecia Um top 8 hein O Salazar merecia Top 4 ali Ele ia passar Pro top 4 Com certeza Ia Ia Passa o carro Os bolisos Ou pode Garbaldar Ele ia ganhar Do deciduai Acho É Teve né Tipo assim Eram 6 A Gardevoir E Agora eu me esqueci Mas ia passar O top 8 Era good match Pro Salazar Porque ele ia passar Em oitavo lugar Era good match Bom É isso aí Jimmy Muito obrigado Pela participação Pessoal Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus E muito obrigado Pela atenção de vocês Até aqui Viu Brofist dos brothers Faz o Brofist aí Jimmy Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri